Terceira caixa A terceira, sei lá Resumindo pra vocês, sem enrolação, hoje é a minha vez de conseguir aquela K47 Blue Jam 661 Factory New Stars Track de 1 milhão de dólares E eu terei 11 chances pra isso acontecer, 11 chances porque são 11 caixas Cada caixa eu paguei 450 reais, ou seja, somando todas dá aproximadamente 5 mil reais Isso porque, rapaziada, é basicamente a caixa mais cara do jogo, né? É a primeira caixa da história do CSGO Como vocês podem ver, nessa caixa eu tenho a probabilidade de dropar uma K47 Aquecimento de Aço E aí? Bem, essa caixa pode vir de mil maneiras diferentes, afinal são mil patterns E aí, caso venha com um pattern 661 in Factory New Stars Track Mano, resumindo pra vocês, eu ganho pelo menos aí 1 milhão de dólares Nesse vídeo também, só que lá no final eu faria um contrato de troca com 25% de chance de conseguir uma K dessa E aí, né, ela pode vir também Blue Jam Não Factory New nem Stars Track, mas se vira uma fio de testa de mano, já tá bom, eu já vou sair lucrando Afinal, uma fio de testa de dessa custa pelo menos aí 50 mil dólares Levou mais de 10 anos para a primeira Factory New Stars Track ser dropada Será que seria muita loucura eu pensar? Que alguns dias depois de ter dropada a primeira, que levou mais de 10 anos, eu conseguiria outra? Não sei Mas vamos tentar Até porque, quem não arrisca, não petisca e vamos torcer pra eu petiscar hoje Eu malho, pra comer Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né? Então presta atenção Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês pra quem entrar no KDROP e depositar qualquer quantia com o cupom DOG KDROP é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo Lá você encontra diversas caixas baratas, que inclusive podem te dar facas Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os modelos de facas existentes no jogo Você ganha 10% de bodos em seu depósito, além de 50 centos de graça, caso seja a sua primeira vez no site Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição Pra quem sabe, já em 2024, se eu tinha apitar e ser o Cachorro 1337, eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Rian aqui, rapaziada, ó, vocês estão vendo, né, o cenário tá quase pronto Ainda falta muita coisa, mas tá tomando forma, espero que vocês, né, estejam gostando disso Enfim, galera, estou aqui no meu CS, bora abrir esse inventáriozinho, ó Cinco novos itens, né, eu já tinha visto os outros Como eu já contei no começo do vídeo, iremos abrir essa caixa aqui Que é simplesmente a caixa mais antiga do CS, a caixa mais cara do CS E a caixa que podemos dropar os dois itens mais raros do CS Porque além de sacar Factory New e Star Trek Blue Jam Temos como dropar também aquela caramba de Blue Jam com o melhor pattern, o pattern 387 Que em Factory New vale também aí na casa dos 1 milhão de dólares E é isso, mano, vai ser loucura, vamos já comprando aqui as 11 chaves Quanto que vai dar essa brincadeira? É, 139 reais Enquanto eu pago aqui, vão deixando o like, né, porque é muita grande investida No final é pra criar conteúdo, eu sei que pode dar bom e eu espero que dê Mas, né, se não der bom, o que é muito provável Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Papo de mais de 90% de chance, né, de não dar certo, enfim Se não der bom... Se não der bom, eu... Se não der bom, deixem bastante like aí que eu até posto a parte 2 E se você for novo, se inscreva no canal Que aqui é vídeo todos os dias nessa frequência, nessa loucura É mentira! Eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é a probabilidade de droparmos aquela caramba de 1 milhão de dólares Porque um colecionador dinamarquês, ele fez essa conta pra nós Começamos essa conta com a informação de que quando você abre uma caixa no CS A probabilidade de você dropar um item rosa é de 3,2% No caso dessa caixa, temos dois itens rosas Ou seja, 3,2 dividido por 2 Dá 1,6% de chance E aí, vindo uma K, temos 10% de chance dela ser StatTrek Além disso, como eu já contei, existem mil patterns diferentes Ou seja, mil ilustrações diferentes para essas skins Logo, a probabilidade de droparmos a de pera em 661 é de 0,1% Pra finalizar, ela precisa ser Factor New E a probabilidade de vir nessa condição é de 3% Fazendo a conta aqui, a chance de droparmos a AK de 1 milhão de dólares é de 0,000048% Ou uma chance em 20.833.333 Ih, rapaz... Não vai dar não Mas bora! Porque quem não arrisca não petisca E essa é a primeira A primeira E já deu ruim E veio toda zoada ainda, mano Nossa senhora Cara feia do caralho A caixa foi 450, a chave 12,69 E a skin que dropamos, né? A primeira skin R$94 Agora, pô Logo na segunda seria minimamente interessante Veio a AUG Minimal Air com float interessante, pelo menos Sem pila Terceira caixa A terceira... Sei lá Mano do céu! Eu consegui a AK, mas ó, eu já vejo que ela tá desgastada Desgraçado! Quer dizer, não tá tanto não Tá Minimal Air Só que o Perenny não é legal, mano O Perenny não é bom A gente vê ali que não tem muito azul, né? Não é uma skin feia Obviamente É uma skin cara Eu acho que custa mais de R$1,00 fácil Me esqueita Cara, eu vou colocar uma meta aí pra vocês, tá? 20 mil likes nesse vídeo Em 48 horas Eu sorteio essa capa pra vocês de graça Mas calma Calma, não precisa brigar! Pode vir coisa melhor Porque ainda temos Oito caixas Então vamos pra quarta Vai, 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 vai Mano, mais uma casinha Não é impossível Não é impossível Quinta caixa Depois se a gente ganha uma faca, tá ligado? Tipo, eu tô aqui querendo a K, 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 K Nada pode aparecer um item dourado na minha tela Veio a... Block Dragon 2 Ou você se droga Ou faz tatuagem ou dá a bunda Não me droga ou não faço tatuagem Eu já posso colocar no contrato final do vídeo, né? Aumentando a probabilidade de dropar uma K Então, legal E ela veio Factory New, viu? Essa daqui é carinha também, rapaziada Exatamente Porque ela serve de contrato de troca Pra K, aquecimento de aço, ó Preço da caixa Mais cara ainda Não paga A caixa e a chave juntas A skin não paga Mas só a caixa ela paga Eu vi a K passando, tá? Eu vi ela chegando e passando E veio... Outra que também vai dar pra botar no contrato no final Né? Ela veio minimal air Vem numa condição legal Mas não é o que eu queria Só que, ó A gente já tem um contrato aí pro final do vídeo De sete itens da coleção da K, aquecimento de aço E aí, cês tão ligados, né? Aquele ditado Deus escreve certo Culhinhas tortas Aquele ditado Ditado Ai, papai Ai, calica Ela passando ali de novo pra mim, tá ligado? Ela tá me tentando, mano Eu ganhei uma E duas já passaram assim na minha cara Isso quer dizer alguma coisa? Não Putz, poderia ser a Glock VMP7 Cem reais, né? Ganhei duas Duzentos E vamos para Antepenúltima caixa Vou fechar o olho, mano Eu não quero ver Eu não quero ver dessa vez A USP A USP Não é ruim Né? Ainda veio Infiltest com float bom Galera, vai dar pra fazer um contrato da hora no final Presta atenção Penúltima caixa Vou tirar o volume E vou esconder a parada Abrir a caixa Abrir o console Vai ser tipo X-Ray, tá ligado? Aquele modo francês de abrir caixa Vai ser nessa ideia Ó, o item veio A gente vai ver de pouquinho aqui, assim, ó Acho que se fosse a caixa teria aparecido Que nojo Arrabeita, né? Hum Tá de boa, tá de boa, tá de boa Tá de boa De verdade? Posso ser sincero? Eu sempre falo que na última não vem Né? E, assim, a Valve já calou minha boca com isso Quem assiste o canal sabe Vai calar agora de novo Porque, mano É na última caixa, rapaziada É na última caixa Que vou ganhar um milhão de dólares Manda um milhão de dólares pro pai Tudo bem, sem problema Tá suave Eu ainda tenho 16 reais na Steam Dá pra abrir uma caixa, mano Vamos abrir a fraturada Só pra gastar grana Até porque abrindo a fraturada A gente pode dropar a Noma de Aquecimento de Aço E, né? Noma de Aquecimento de Aço Pode vir o Blue Gem também E a melhor Blue Gem da Noma De vale uns 60k dol Pelo menos De boa Vamos lá, rapaziada Contratos de troca Bem, eu vou primeiro usar os itens Azuis Que eu dropei Abrindo a Weapon Case Então eu vou colocar aqui Aquela Aug Essas três SG's As duas MP7 E aí eu vou completar com Outros itens Aleatórios Por que eu tô fazendo esse contrato? São itens de raridade azul E aí eu tenho uma probabilidade alta De dropar Ou a Glock Tatuagem do Dragão Ou a USP Água Escura Ou a M4-1S Água Escura E eu preciso desses três itens Pra juntar depois com esses itens Que eu já tenho Pra fazer o contrato Em busca da AK É... Sem enrolação Preciso botar mais uma aqui, né? Pelo que eu vi Mano, não pode dar errado, cara Vou fazer igual Sparkles 3 2 1 Oh, meu Deus Ué, foi? Dragon Tatu Agora, eu não sei nem quantos itens eu tenho Pra conseguir arcar Eu acho que esse pau tem Todos aqui, mano Não tenho certeza Tenho todos Contrato tá pronto, rapaziada 50% de chance De dropar Uma AK Aquecimento de Aço 50% de chance De dropar Uma Desert Eagle Hipnótico E aí, né? Desses 50% Divide por mil É a chance De droparmos A AK661 Se isso acontecer Eu acho que Mano, ela vem na condição Minimoware Pelo flowch das skins Que eu botei aqui Isso vai ser inédito Nenhum brasileiro Nunca na história Fez isso De youtuber Fazendo Eu só lembro do Anomaly Isso lá em 2016 Ou 2017 Ou seja Fazem pelo menos 6 anos E eu serei o segundo Vamos, rapaziada Mano 3 2 1 É isso, galera Conseguimos duas Tá ligado? Conseguimos duas A AKS Nenhuma Essa daqui Não é Goldin Já respondendo a pergunta de vocês Veio Minimoware Como eu tinha previsto Cara, é loucura pensar Que eu ganhei skin De R$1.600 Que é muita coisa Embora Somando as duas aqui Que eu ganhei Não dá o valor Que eu investi De qualquer maneira Teria de pensar Que nas duas oportunidades Eu tive ali 0,1% de chance De ganhar uma skin De pelo menos 70 mil dólares Porque eu tenho já essa AK É exatamente essa Só que essa eu paguei Eu não dropei Se eu dropar ciúme É ser insano Afinal é grana É investimento É retorno Investimento não No caso aqui seria uma aposta Mas é isso, galera Eu já dei a meta pra vocês 20 mil likes Em 48 horas Caso isso aconteça Uma dessas duas AKs Essa daqui, né Que tá mais bonitinha É Minimoware também Eu vou mandar pra vocês E aí, resumidamente Pra concorrer a essa skin Vocês têm que deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho E aí, tira uma print da tela Pode ser do celular Ou do PC Tanto faz O importante é pegar essa print E me mandar no direct do Instagram Logo abaixo O seu trade link Segue meu perfil no Insta também Porque se eu pegar lá sua DM E você não me seguir Não vai ganhar Mas aí, em 48 horas Se bater 20 mil likes Eu acho que vai bater, mano Eu vou rodar lá os directs Vou parar em alguém Vou ver se o cara mandou a print direitinho Vou ver se o cara me segue E aí, né Vou pegar o trade link dele E vou mandar skin Skin que eu gosto E essa outra aqui, galera Eu quero sortear também pra vocês Só que de outra maneira Aguardem os próximos vídeos E é isso Eu ruim, né Poderia ter sido melhor Como também poderia ter sido pior Eu não tô tão triste assim Mas Não vou desistir Voltaria a tentar Fazer uma loucura dessa É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No Colapaxão 1337 Falou É isso, rapaziada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho